Eu recebo aqui no estúdio o Rodrigo Guerra, ele é diretor da Rádio Real FM aqui de Ouro Preto. Ele vai falar pra gente sobre o prêmio Destaque Real. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, hein? Tudo jóia. Rodrigo, fala pra gente aí o que seria esse prêmio. Esse prêmio Destaque Real é uma pesquisa que estamos fazendo em parceria com a R2 Consultoria. É uma empresa consolidada no mercado de pesquisa. E acertou todas as últimas pesquisas eleitorais da cidade. E nesse prêmio a gente vai pesquisar os melhores em cada categoria comercial. Então, vai ser farmácia, supermercado, drogaria, hortifrute. E o regulamento com todas as categorias completas, serão mais ou menos 60 categorias, estará disponível no site da rádio ainda essa semana. Serão 400 entrevistas. Sim, 400 entrevistas domiciliares. A entrevista é espontânea. A pessoa vai perguntar qual a melhor loja de sapato. E a pessoa responde. Não vai citar nenhuma. E essas entrevistas começaram agora em setembro. E quem quiser participar não tem jeito, né? Não, não tem jeito de participar. É pesquisa. 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 Nos moldes da pesquisa eleitoral. Vai levar em conta sexo, densidade demográfica. E tudo isso. Vai ter uma categoria de votação online. Sim, essa categoria vai ser somente uma categoria de votação online, que é a categoria de melhor vendedor ou atendente do comércio. Nessa categoria, as pessoas poderão votar nas redes sociais da rádio. A premiação será terceiro, segundo, primeiro? Somente o primeiro ganhar o troféu. Eu gostaria de ressaltar também que essa pesquisa é totalmente gratuita. Ninguém vai... Nada será cobrado para o ganhador, para quem receber o troféu. E logo depois da live de anúncio dos premiados, toda a pesquisa, na íntegra, estará disponibilizada no site da Rádio Real para a maior transparência possível. E que dia que vai ser a entrega desse prêmio? Isso também vai sair... Nessa semana, a gente ainda não fez o... Não publicou todo o regulamento que estamos estudando para que não haja nenhum furo, que esteja tudo certinho. Então, nessa semana, ainda estará nas redes sociais da rádio. Então, vai estar nas redes sociais da Rádio Real e também nas redes sociais da TV Top Cultura. Claro. Tá bom? Muito obrigada pela presença, Rodrigo. Eu que agradeço, agradeço a Top sempre por essa parceria legal que a gente sempre faz aqui. Muito obrigado.